Bem, eles são meninos com o pão. E ele está todo de contente. Joãozinho, és a atração. Olha os dentinhos de leite. Os cães também têm dentes de leite. E os gatos também. Bem, todos da mesma cor, já viste? É, ó. Vinha, 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 vinha. Tenho que tirar o som por causa deste aqui é de Cires. Matilda! O que é que está me cuidando? Bem. Esta também é tão linda. Faz namorar o Peter Pau. Não é? Olha lá, tem um jesito. Olha os dentinhos daquela. Também é bebê. Também tem dentes de leite. Esta, não é? Sim. Não é que ela salta para o colo da Miriam? Olá, 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 quita, quita. Olá, olá! Cuidado! Já olá? Obrigado.